Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jota, começando mais um vídeo. Bom, esse deve ser o meu primeiro tutorial do Android, galera. Eu nunca fiz tutorial do Android, esse deve ser o primeiro. E bom, vamos ao que interessa, né? Que é a própria notificação... é o que tá aí na tela, que é como remover a notificação do WhatsApp. Aquela notificação chata que fica aparecendo toda hora. Aí você tá jogando, aí sem querer você clica ali. Nossa, é uma merda do caralho. Bom, vamos aí. Primeiro, esse método não precisa de root e é muito simples, galera. Muita gente fala que é isso daqui. Você vem aqui, clicar nos três pontos ali, configuração, notificação. Aqui é, como posso dizer? Sem pop-up, sem pop-up. Aqui, ó. O que eu digo sem pop-up aqui é notificação, sem pop-up. Sem pop-up. Galera, essa merda não funciona. Eu fiquei horas, mais horas mesmo tentando constar essa merda aqui. Porque eu tava querendo gravar Pokémon GO e toda hora decima mensagem. Era uma chateação do caralho. Bom, eu vou ensinar vocês como remover essa notificação. E vocês não vão precisar de programa nenhum pra fazer isso. É muito... Como posso dizer? É muito simples, galera. É simples pra caramba. Você vai ter que fazer... No seu caso aí, você vai abrir o menu, o aplicativo. Depende do seu Android, né? E não é questão da dependência do Android. Sim, questão do modelo. No caso, menu é aqueles quatro botãozinhos. Tem uns que tá escrito menu. Mas, então, no meu caso, eu vou abrir aqui aplicações. Aí, aqui no meu caso, eu vou procurar o... Pera aí, eu vou procurar o configuração aqui, ó. Config, que no meu caso eu posso vir aqui e clicar nessa engrenagem aqui em cima. Mas, vou botar abrindo aqui, ó. Configuração. Basicamente, o de vocês vai ter... Pode ser desse jeito, pode também não ser desse jeito. Depende aí muito do aparelho, modelo do Android. Mas, importante, vai vir aqui, ó. Gerenciador de aplicações. Bom, galera. Aqui vai mudar do Android 5 pra baixo e do 6 pra cima. É, claro. Provavelmente, mais pra cima vai lançar o 7, o 8. Vai continuar lançando, desenvolvendo e vai ficando cada vez melhor, né? Ou mais pesado e mais foda de mexer. Mas, então, galera. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é procurar o WhatsApp. Eu jogo tudo pra baixo, já porque é lá embaixo, já de uma vez só. Bom, o WhatsApp. Bom, aqui tá a grande diferença do Android 5 pro Android 4. Pro 6, na verdade. O 5, galera. Aqui embaixo do desinstalar, vai ter uma opção, um quadradinho aqui chamado... Mostrar notificações. Deixa eu ver. É notificações. E vai ter um quadrado. Você clicou naquele quadrado, não precisa reiniciar o celular. Não precisa precisar de nada. Não vai mais descer mensal. Você vai estar livre desse problema e nunca mais vai te atormentar. Aí, no Android 6, eu pensei que não tinha até parar e ler. Você vai descer aqui, ó. Notificações. Permitir notificações. Clicou aqui, galera. Já era. Aqui, ó. No caso, define com prioridade. Ele vai aparecer na frente de qualquer coisa. Visualização pop-up. Você vai ficar descendo aquele bagulho chato toda hora. Então, galera. Aqui, ó. Tela bloqueada. A tela vai desbloquear pra... Pra mostrar. Então, no caso do 6, permitir notificação. Tá desativado. Você pode fechar e tanto faz. Não vai fazer diferença. E, galera. Nunca mais você vai ter dor de cabeça com notificação aparecendo no meio do teu jogo. Aparecendo no meio das suas coisas. Bom, galera. Esse daí é o primeiro tutorial que eu faço. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, sabe o que é deixar aquele like maloto mais favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. E, antes de me despedir aqui, eu só falo uma coisa. Muito obrigado aí ao Anderson Diniz. Que eu travei o meu S5 no bootloader. E, além dele me ajudar a voltar o Android pro 4.4, que não estava funcionando. Ele ainda conseguiu me ajudar a fazer uma atualização que a Samsung não estava deixando fazer. Que o meu Android estava travado no 5.0. Então, ele me ajudou a trazer pro Android 6.1. Mas, então, galera. 6.0.1. Mas, então, galera. É isso daí. Espero que vocês gostem. Se você gostar, atire aquele like maloto mais favoritos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E, falou. E, até a próxima.